Aí são casinhas no meio da rua, casinhas de cimento e tudo mais, não é aquela que monta na rua não. E que vende sanduíche, aí é carne, e o sanduíche é sanduíche feito caseiro, saca? Aí tem os pit dogs mais requintados, tem pit dogs mais de boa. Aí o que eu peço aqui perto de casa, ele é um pouco mais caro, aí com batata, batata especial, que vem com bacon, vem com cheddar, aí sai carinho, sai uns 35 reais. Mas também, é tudo, é, com coca-cola também, mas também tem os pit dogs mais baratos. Opa! Ei, chuva, mano! Eu fiquei com raiva, velho, fiquei com raiva, filha da... Pode começar, Nubi! E ó, vi essa vagabunda, matei, matei esse filho da puta também. Isso me explicando porque que é pit dog, você viu, né? É uma... É uma... É uma... É uma... É uma... É uma... É uma...